Bem, eu estou aqui entrando no Seabra, e este cidadão, que agora descobri que é um xará meu, que é Antônio, me aborda e diz o quê? Como? Você me abordou e disse como, que eu era o... O beijo da morte. O beijo da morte. Ah, no bom sentido, toma atenção, vamos lá, calma. Então vocês vejam a força da internet, você me reconheceu pela internet. Sim, sem dúvida, no site do Seabras, que você postou, você passou aqui no Seabras, comentou, o beijo da morte. Claro, eu sou o gerente do Seabras, eu ouvi esse comentário, e quando você passou, disse, uau, como você está aqui. Olha aí, que maravilha. Aí eu descobri que o nome dele é Antônio, meu xará. Sem dúvida, Antônio Oliveira. É, e eu sou Luiz Antônio. Luiz Antônio, sem dúvida. De Fortaleza, no Ceará. Uau. E você parece que é de terras portuguesas. Sem dúvida, do continente, de Portugal. Exatamente. Irmão do Brasil, né? Irmão do Brasil. A Sandra, minha esposa, que está ali atrás fazendo o almoço, ela já conhece Portugal. Eu ainda não conheço, mas vou conhecer. Não, tem que ir. Tem que ir conhecer, você vai gostar muito. Quero te dizer, o Brasil é muito bonito também, sem dúvida. Portugal é muito bonito também, tanto um país como outro. Todo lugar é bonito. Tudo tem as suas boas coisas, tudo tem as suas más coisas, mas se puder conhecer Portugal, vá conhecer Portugal. E se puder conhecer mais o Brasil, conheça o Brasil também. E eu quero te parabenizar pela organização aqui do estabelecimento que você é gerente. Muito obrigado, muito obrigado. Porque o atendimento aqui é nota 10, a comida é maravilhosa. Tem aqui o caldo de cana, que não se lembra o Brasil. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E é tudo nota 10. Mas eu também queria acrescentar uma coisa mais. O favor. É o seguinte, eu trabalho no Seabra já há 30 anos. Eu lhe dava 30 anos de vida. Era uma coisa. Só que acontece o seguinte, eu trabalhei muitos anos em New Jersey, Connecticut, Nova Iorque. E agora, nos últimos 4 anos, estou aqui assim em Orlando. Foi uma das melhores comunidades que eu já trabalhei. Esta comunidade brasileira está aqui em Orlando. Eu tiro o chapéu para eles. Eu aprendi muito, eu gostei muito e gosto muito de trabalhar com esta comunidade. Sem dúvida. Porquê? Aparece assim pessoas como você. Ah, que coisa maravilhosa. Nós fazemos amizade, nós conversamos. Muito bom, muito bonito. E a partir de hoje, nós vamos ser amigos do Facebook. Sem dúvida, sem dúvida. Então, um prazer muito grande. E atenção brasileiros que estão vindo para Orlando. Recomendo aqui conhecer esta Embaixada do Brasil. Aqui em Orlando, que é o Seabra. Vote, vote, vote. Ok, muito obrigado, Antônio. Obrigado. Prazer muito grande. Obrigado. Obrigado.